Fala, meus underchefes! Começando mais uma receita nesse canal que veio pra descomplicar a gastronomia pra vocês. Hoje a gente vai fazer um cozido irlandês. E ó, que eu esqueci de falar que meu nome é Gabriel e etc e tal, mas tá valendo. E ó, responsabilidade hoje aqui porque nós temos telespectadores, ouvintes, inscritos, assinantes, pessoas que nos acompanham aqui no canal da Irlanda, hein? Tem uma galera de Dublin aí que eu respondo ali nos comentários e tal, pelo menos umas 3, 4 pessoas, sendo que um dos caras é chefe ainda, tem um cara que é chefe lá em Dublin, brazuca. Aliás, Dublin tem muito brasileiro, né? Pelo menos é o que eu ouvi falar. Não conheço, ainda não tive oportunidade de conhecer, aliás, gostaria muito, mas eu ouvi dizer que tem muito brazuca lá. Então, responsa aqui pro lado de cá, galera de Dublin, pega leve aqui comigo que eu tô querendo fazer um negocinho simples. Como vocês sabem, a gente tá nessa temporada maluca de fazer receitas numa panela só, muito sabor e pouca louça, é o nosso mantra excepcional. E eu tinha uma coisa aqui no meu freezer que eu falei, cara, isso daqui é bom, barato e a gente deveria usar. Que é costela de ripa de cordeiro. Eu desmontei ela aqui porque eu tirei a carne do osso, tá? Então eu soltei a carne do osso, mas isso daqui é basicamente uma costela de ripa de cordeiro. E por que que eu resolvi fazer? E por que que eu comprei e resolvi fazer, né? Na verdade, comprei e mantenho no freezer e tal. Que é uma carne de cordeiro que eu acho super saborosa, super gostosa e é uma carne barata. Cara, você come uma costela de ripa que você pode fazer na churrasqueira, no forno, ou agora que nem a gente vai fazer num cozido, ou num arroz mesmo, numa paelha, no que você quiser. Você paga R$18. R$18 numa costela de ripa, então super custo-benefício. Pra muita gente que tem preconceito, a ideia de que carne de cordeiro é uma carne mais cara, de fato, em alguns cortes, tá? Uma paleta, um pernil e tal, mas outros cortes não. E isso aqui você poderia também fazer essa receita com outros cortes de cordeiro. Aliás, não é tradicional o cozido irlandês com a costela de ripa e tal, né? Normalmente aqui se usaria um corte de uma longa cocção, né? Que vai demorar mais pra cozinhar na panela. Seria um pernil desossado e cortado, uma paleta, um próprio lombo. E aqui a gente vai usar outras coisinhas, porque a ideia é ser rápido também. Então, temos aqui costela de ripa, anota aí os ingredientes, é uma costela de ripa. Temos aqui linguiça merguês, não é obrigatório. E essa linguiça aqui, eu já conto pra vocês a historinha dela. Pouquinho de tempero sírio, que basicamente é pimenta da jamaica com outras turbinadas aí. Vocês já estão ligados, a gente já usou em um monte de receita, até a receita da rabada que tá aqui. Várias receitas, hein? A gente usa esse temperinho sírio. Manteiga e vamos aqui para o essencial irlandês. Duas cenouras, duas cebolas, um talo de alho poró, duas batatas. Louro, tomilho, dois lenços de alho, cerveja preta do estilo dos caras e duas colheres de sopa de farinha. Estão vendo que não é muito ingrediente? Uma panela aqui aquecendo e basicamente é isso. O que nós vamos fazer aqui é cortar o cordeiro e botar pra dourar. A nossa ideia aqui era, a minha ideia aqui na verdade, era fazer uma receita que fizesse às vezes de um cozido irlandês, só que sem a gente precisar de longa cocção, porque às vezes é um negócio que você não tá muito afim, né? Você quer comer gostoso e rápido e tudo mais. Então, uma das medidas que eu fiz foi pegar a costela de ripa, a outra foi tirar a carne, soltar a carne da costela, que é uma coisa super fácil de fazer, qualquer um pode fazer, ou pode pedir pro açougueiro fazer também, super simples. E por que que eu fiz isso? Porque num cozido, assim, num prato que você vai comer numa panela só e tudo mais, entenda, não tem nada de mal ter o osso. Por exemplo, a receita das lentilhas que a gente fez aqui, as lentilhas catalãs, eu coloco costelinha de porco com o osso. Então, assim, acho que não tem nada de mal ter o osso, mas assim, se você quiser e puder tirar do osso, acho que fica mais elegantezinho, porque fica mais fácil de comer. Pra todo mundo se servir e tudo mais. Se bem que, assim, prato rústico serviria de todas as formas aqui, se você quiser mandar bala com osso e tudo. Só que como é a única carne, eu achei que seria de bom grado aqui tirar. Então, beleza. Temos aqui com o cordeiro, vamos temperar ele com sal e pimenta do reino. Beleza. E na nossa panela aqui, a gente vem pra dourá-lo. Azeite, manteiga, panela bem quente aqui, azeite e manteiga, e a gente pode colocar a nossa carne. Quanto à nossa carne aqui, vai dourando, queria falar pra vocês da linguiça. Essa linguiça aqui é uma linguiça que chama merguês, que é uma linguiça, aí o irlandês vai me matar. O irlandês mesmo já parou de ver agora, mas tudo bem, porque é o tipo, vai, é o tipo irlandês. Isso aqui é uma linguiça do norte da África, tá? Muito tradicional na cozinha argelina, na cozinha marroquina. E basicamente é uma linguiça de cordeiro com especiarias, harissa e outras especiarias. Então, é uma linguiça super vibrante, assim, cheia de sabores, cheia de aromas, que é super legal. E por ser dessa cozinha do norte da África, que tem muita influência francesa e vice-versa, ela ficou muito conhecida na culinária francesa, apesar de ser típica mais dessa parte do norte africano. Vamos usar essa linguiça também, para que a gente vá encher de sabor, encher de cordeiro, encher de especiarias aqui dentro, o que eu acho que tá super válido. Se você quiser fazer um cozido irlandês tradicional, usa só cortes de cordeiro, de preferência cortes que vão ter longa coxão. Vocês vão ver que dourou embaixo, a gente mexe, ó. A ideia é conseguir cortes caramelizados como esse daqui, ó. Aqui já vem um super cheiro de cordeiro, super gostoso. A gente vai querer que termine de cozinhar junto com a cerveja e tudo mais, então aqui a gente pode tirar. E vamos colocar a linguiça para dourar também. Rapidinho também, a gente só vai dar um toque de calor, uma chama nessa linguiça, dá uma douradinha nela e também a ideia, ela termina de cozinhar no caldo, que é perfeito para cozinhar a linguiça. Bom, beleza, ó, foi. Nossa linguiça douradora, bonito. Temos carne dourada, linguiça dourada, panela cheia de sabor de cordeiro. Hora da gente entrar com as nossas verduras. Então, cebola cortada em cubos, não precisam ser cubos pequenos, podem ser cubos médios. Não precisam ser cortes perfeitos também. Ó, colocamos a cebola, dá uma boa misturada aqui. Panela de ferro pede um pouquinho mais de gordura, vou colocar um pouco mais de manteiga e azeite. Legal, e a gente pode vir aqui e cortar a cenoura. Cenoura eu lavei bem, tá? Então você não precisa descascar, se você lavar bem ela, porque é um prato mais rusticão, se não, você descasca ela, deixa ela bonitinha e tudo mais, tá? Vai, é de como você quer a sua cenoura. E eu vou cortar assim, meio que em meias luas. E aqui uma coisa interessante, vocês vão ver, é... Por isso que eu falo que cozinhar não é uma coisa difícil, né? Cozinhar é basicamente você entender um processo e replicar esse processo com outros ingredientes, com as coisas que você gosta de comer, com as coisas que você encontra na sua região e tudo mais. Essa história de... Essa receita que a gente tá fazendo é um braseado, né? O que é um braseado? O braseado é uma técnica de cocção. Como que funciona essa técnica? Primeiro a gente dora a carne, os vegetais e tudo mais. Então esse processo que a gente tá fazendo agora, a gente com muito calor e com gordura a gente dora e busca uma caramelização da carne e das verduras. E depois a gente termina o cozimento da carne e das verduras no líquido. Então basicamente é um processo de cozimento de duas etapas. Primeiro dora e depois cozinha em líquido. Cozinha em líquido ou na própria panela, eu digo ou na própria chama com a panela tampada às vezes, ou manda a panela pro forno. Então essa seria uma técnica de braseado também. E essa técnica de braseado, uma vez que você aprende, você aplica ela pra trocentas receitas. Vocês devem lembrar aqui que a gente fez há pouco tempo atrás o beuf bourguignon, uma receita clássica francesa, ou o próprio coca au vin, clássico francês, ou uma receita brazuca nossa, que é o picadinho, ou uma receita brazuca nossa, que é a rabada. E a gente usa exatamente a mesma técnica. Então é curioso, porque eu falo pra vocês muitas vezes que a gente não deveria se prender às receitas, né? Que a gente deveria, de fato, entender os processos pra gente aprender as receitas. Eu acho que é isso que eu queria reforçar nessa receita, porque aprender um processo, o braseado, você vai fazer com qualquer coisa. Ah, eu não tenho cordeiro, eu quero fazer essa mesma receita com alcatra. Faz com maminha, com fraldinha, com carne de porco. Você pode fazer com o que você quiser, porque basicamente aqui é um processo que funciona pra diversas receitas. É um processo que funciona pra fazer rabada, pra fazer osso buco, pra fazer coca au vin, enfim, é um processo que a gente extensivamente repete aqui. E outra coisa que é muito legal de ver nessa receita, enquanto eu corto o salsão aqui também, é como cada país, né? A gente tá falando aqui de Irlanda, essa história do cordeiro com as verduras, com a cerveja, cada país tem a sua versão desse tipo de receita, né? Aqui no Brasil a gente tem o picadinho, um classe caço que a gente tem, que é bem nessa pegada, uma carne que precisa de mais tempo de cocção e tudo mais. Aliás, vejam a nossa receita de picadinho, que vai aparecer aqui na minha mão. Uma carne que é dourada, mas que precisa de longo tempo de cocção, que é adicionado líquido e tudo mais. Mesma coisa, putz, na França você tem o Boeuf Bourguignon, na Itália você tem o Brasato, você tem... na Bélgica você tem também, como se fosse o irlandês, você tem a Carbonade, Carbonade Flamandes, que é também um cozido de carne, só que aí na cerveja, igual na Irlanda você vai ter o Irish Stew, que é com cerveja escura. Enfim, você vai viajando e você vai vendo que na Espanha tem o estofado, que é a mesma coisa também com vinho. Você vai viajando o mundo e você vai percebendo que as técnicas e as ideias e os conceitos são muito parecidos, porque você tem um monte de vegetal para enriquecer a sua receita de sabor, para dar sustância, muitas vezes, quando antigamente não se tinha tanto acesso a carnes para boa parte da população, não que hoje também, hoje também tem essas questões aí da mistura, óbvio. E como você enriquece de sabor e como você dá sustância para o seu prato sem o ingrediente caro que é a carne. E aí você tem uma carne que também não é a carne nobre, isso a gente já falou também na receita do Buff Berguignon, meio que por dois motivos, né? Você não tinha acesso às melhores carnes ou às carnes mais nobres antes, para toda a população. E a outra, a questão também dos bois, né? Você tinha animais que não eram preparados, eram animais mais velhos, eram animais que eram criados de outra forma, que não eram animais para terem carnes molinhas e tudo mais, eram animais que davam naturalmente carnes mais duras. Enfim, processos e processos e processos só para a gente ver que no final a gente chega quase no mesmo lugar. E o que eu queria dizer com isso é para você que está cozinhando aí, assistindo o canal e tudo mais, que a gente quer, o que o underchef quer é a tua independência, é que você saia dessa nóia da receita, que vocês muitas vezes aqui perguntam, ah, posso substituir isso por aquilo? Não gosto de batata, posso usar cenoura? Enfim, é da cabeça de vocês. A gente quer que vocês tenham essa independência, entendam os processos, uma vez que vocês entendam os processos, vocês fiquem livres aí para ir criando da cabeça de vocês, entendeu? É isso, essa é a ideia do canal, é isso aí, para isso que a gente existe, para isso que a gente serve. Bom, aqui a gente refoga as verduras, bem refogado, vou colocar um pouco de sal para ajudar a desidratar, também outro conceito que a gente vive repetindo aqui, o sal ajuda a soltar a água das verduras, isso vai ajudar que elas cozinhem um pouquinho mais rápido e mais por completo, tá? Enquanto isso, eu vou preparar a batata. A batata vai junto aqui, tá? Nesse nosso processo todo, eu vou cortar ela em dados também, um elemento importante, que cozinha junto com o caldo, e aí a batata quando cozinha junto com o caldo, ela chupa todo o caldo e sempre fica cheia de sabor e sempre dá aquele toque untuoso, né? Nos cozidos, a batata ela tem esse charme dela, que ela absorve os líquidos e fica aquela coisinha molinha, gostosinha em todos os cozidos. Duas batatas aqui vão ser suficientes também. Beleza! Beleza! Envolvemos bem os ingredientes aqui, eu vou colocar duas folhas de louro, um ramo de tomilho e vou amassar dois dentes de alho aqui, sem a casca, para a gente botar para dentro. Ó, colocamos o alho aqui, o alho e as ervas, a gente mistura, você vê que tudo isso aqui está virando uma coisa só, uma cor linda, bem caramelizada, maravilha! E aqui eu vou preparar a linguiçinha, que eu quero dar uma cortada nela, para a gente ir encontrando a linguiça no cozido. São pedaços grandes, não vão ser pedaços pequenos não. Pronto! Linguiça, cordeiro, tudo pronto para entrar. A gente vem aqui com as duas colheres de sopa de farinha branca de trigo e a gente mistura bem aqui. Legal! Farinha bem incorporada, vamos entrar com a cerveja. Olha que horror! Tinha que ser, né, comigo um negócio desse. Bom, a boa notícia é que a linguiça já ia entrar no caldo. Então vamos terminar de fazer essa sujeirada aqui. Bom, legal! Entrou cerveja, linguiça e eu vou entrar com o cordeiro. A única coisa que eu quero fazer aqui antes é ter certeza que com a entrada da cerveja a gente está soltando todo o fundinho de panela. Olha a cor disso aqui. Lindo, lindo, lindo! E agora a gente entra com o cordeiro e todos os sucos do descanso do cordeiro. E vamos terminar com água aqui. Aproveitar a mesma assadeira aqui, ó, que tem sabor de cordeiro ainda e terminar de completar com água. Seguinte, vou organizar isso daqui, ó, assentar as carnes, os vegetais, todos cobertos pelo líquido. Perfeito! É isso daqui. A gente vai cobrir essa panela aqui. Legal! Trinta minutinhos até essa carne estar totalmente cozida e soltinha. Ferveu, baixa o fogo, tá? E organizar essa loucura aqui. Galera, passaram trinta minutos aqui, estamos voltando. Olha que maravilha! Deixa eu apagar o fogo. e o nosso Irish Stew ou cozido irlandês está pronto. Olha que maravilha! Seguinte, considerações importantes que temos que fazer aqui. Não é o cozido irlandês super tradicional porque eu usei cortes de cordeiro diferentes, mas tá valendo, né? Inclusive a linguiça, não sei o que, não sei o que lá. Isso nos permitiu fazer um cozimento rápido, tá? De trinta minutinhos a carne já tá pronta. Se fossem outros cortes deveria levar até, quem sabe, duas horas, um pouco da história lá do bife bourguignon, mas nada melhor do que fazer uma panela só e rápido. Eu peguei aqui um pouco de salsinha, eu vou picar muito do que, muito, muito que grosseiramente e vou reservar aqui um pouquinho pra pôr no prato e o resto vem aqui pro nosso cozidão. Pode mexer bem. Mas olha que prato lindo! Deixa eu mostrar pra vocês alguns highlights aqui que nós temos, porque nós temos as batatas. ó que legal! Ah, uma coisa que eu iria pôr aqui no finalzinho é o nosso toquezinho de pimenta síria, na verdade de tempero sírio e eu acho que vai super bem, só como um toque, tá? Não é uma coisa da receita, então a gente coloca só um último aroma que ele por cima aqui pega todo o vapor da carne, dá uma vida maluca nisso daqui. Um pouquinho de flor de sal nos ingredientes, só pra gente finalizar. E ó, que coisa maravilhosa que eu queria mostrar pra vocês. A batata, eu tinha falado que ela suga tudo, né? Olha como ela tá um purezinho. Nossa, o sabor é espetacular. Olha a consistência da batata. E a cenoura vem no mesmo, na mesma pegada, super gostosa, bem cozida, purezinho no centro, um pouquinho firme na ponta. A carne também, ó, com a faca, corta facinho. Super saboroso. E a linguiça, cheia de especiarias, cheia de sabor. Muito bom. Claro que é um prato mais pro inverno do que pro abelão, mas, gente, é irresistível isso aqui. E o caldo, olha a cor desse caldo. Isso aqui é absolutamente lindo. uma cerveja com sabor de cordeiro, com um denso, denso, denso de caramelizado das verduras, absolutamente espetacular. Isso daqui, meio da mesa, olha que lindo isso aqui, Dá uma foto, tem que postar no Instagram um negócio desse daqui, hein? E quem quiser, vem e se serve. Um prato só. Basicamente, isso daqui. Cozinha, simples, 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 mas eu vou te falar que o sabor é ultra sofisticado. Muito gostoso. Mais uma receita pra conta. Eu queria pedir pra vocês aqui não esquecerem de ativar o sininho, escrever os comentários e tudo mais, mas principalmente ativar o sininho. A gente sabe que tem muita gente que não tá recebendo as notificações e é muito importante pra gente que vocês, inscritos que já são centenas de milhares, incrível, né? Sigam acompanhando o canal. Mais uma receitaça pra conta. Queria saber da galera de Dublin o que vocês acharam. Valeu e falou. E aí Legenda Adriana Zanotto